Revista 53, Semana Farroupilha, e agora nós vamos falar das cuias. É uma nova moda que tá surgindo. É isso tudo bom? Tudo. Me fala, a sua cuia é vermelha, ela é bem fashion, assim, né? As pessoas, as mulheres, estão comprando esse tipo de cuia agora? Estão. Hoje em dia as pessoas querem as coisas mais modernas, diferentes, atuais, né? Estão sempre se inovando, inclusive nas cuias, né? Então vamos ver o que tem de novidade. Eu sou do Sul, sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, sou do Sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Essa aqui, mais tradicional, com a coroazinha, né? Tradicional, que eu digo assim, mais light. Porque essas aqui são mais coloridas, tem a da tigrezinha. E hoje em dia também as pessoas gostam muito dos enfeites. Aqui, no caso, tem a corujinha, vai na cuia, vai na bomba, aqui a florzinha. Tudo combina, no caso, tem a coruja pra colocar na cuia e a coruja pra colocar na bomba. Isso. Que legal. E tem de todas as cores. As bombas também estão muito modernas hoje em dia, com as pedras. Tem também de todas as cores, combinando com as cuias. E eu tô vendo ali que a térmica combina também, né? Porque tem uma térmica com o símbolo da coroa e uma térmica com a coruja também. Isso mesmo. Aqui, no caso, temos a cuia preta, com a pedra preta. Que bonito. E a pessoa pode combinar o enfeite que ela mais gostar. No caso, essa corujinha que vai bem nessa cuia. Também tem a florzinha branca. E agora, nessa época, que tem o tradicionalismo, né? Temos as cuias mais pra tradição. Essa aqui, no caso, vem com o enfeite da prendinha. Olha que amor. Que é. Muito bonita essa cuia, hein? Olha só, com as cores da bandeira. A bomba também tem um emblema do Rio Grande do Sul. Bem tradicional mesmo. Essa aqui já vem com o cavalo. E aí o pessoal vai fazendo as suas escolhas, né? É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. Os homens preferem que tipo de bomba? É, quando a mulher gosta de uma bomba mais colorida, fica complicado, né? Mas temos as cuias que servem tanto pra homens como pra mulheres. Alguns se rendem as cuias das meninas, né? Cor de rosa, com brilho. Mas temos as dos times, né? Que vai bem tanto pra homem como pra mulher, que a gente agrada qualquer público. Olha só, tem a do Inter e a do Grêmio. Então é pra não dar briga. Verdade. Que legal. Bom, e os enfeites? O que você tem ali? Os enfeites temos as corujinhas, a chaleirinha e uma variedade de bichinhos, né? Além das florzinhas. Que aqui, no caso, tem a florzinha que vai na cuia, no chimarrão. E essa aqui, pequenininha, vai na bomba. Como a corujinha, né? Tem a corujinha que vai no chimarrão, na erva. E a pequenininha vai enfeitando a bomba. Pra todo gosto. Interessante. Primeiramente, quando eu ia lá no interior, as pessoas colocavam a flor mesmo, de verdade, né? Em cima da erva. E agora, tem pra sempre a flor. É verdade. É, né? Tu lava a cuia, guarda a tua cuia pro dia seguinte e a florzinha tu usa novamente. Que legal. E como é que é a aceitação das pessoas? Elas estão se modernizando, assim, na hora que vai escolher uma cuia, uma bomba? Tem bastante procura pra esse novo modelinho de cuia. Que legal. Inclusive, as crianças, né? Que gostam de tomar chimarrão. Tem muitas crianças que acompanham os pais. Aí, no caso, nós temos umas bombas um pouco menores. Porque, às vezes, a água que o adulto toma é um pouco mais quente, né? Sim. Algumas crianças acompanham. Mas aí, pode fazer o chimarrão pros pequenos. Olha, eu não tinha visto esse aqui, fofo. É bem pequeno. E dá pra fazer de verdade chimarrãozinho aqui? Dá. Que legal. Temos dois tamanhos, pros menorzinhos e pros maiorzinhos. Ninguém fica sem o chimarrão. Tá frio na minha cidade A bem da verdade está frio demais Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração E agora a gente vai visitar outra loja, que é a loja da Terezinha. E a gente tem kits, é isso? Isso. Kits de chimarrão A gente tem os kits femininos Tem os kits masculinos Então, nós podemos O cliente pode chegar e escolher Se ele quer um kit completo Se ele quer só cuia e bomba Ele pode montar o kit com a térmica Mais a mateira Fica bem ao gosto do cliente Vamos ver Esse aqui do cachorrinho Eu nunca tinha visto Uma estampa, na verdade Isso, essa é uma garrafa customizada Então, a gente tem várias opções de estampas em tecido Esse é um trabalho que a gente tem diretamente com a fábrica Que nos fornece O cliente escolhe o tipo de estampa que quer O auge são os pets e corujas E aí a gente, é uma garrafa que vai ser forrada A qualidade dela é muito boa E a pessoa já sai com o seu kit personalizado E esse potinho aqui, o que que é? Esse é um potinho Que a pessoa pode É um potinho de erva, né? A pessoa vai pôr sua erva aqui pro seu chimarrão E vai carregar junto com a mateira Na mateira a gente leva tudo O que a gente tá vendo aqui A gente coloca aqui, no caso Esse aqui é um kit todo rosa Isso, esse é um kit feminino, né? Ele é revestido em corino A térmica também pode optar pela térmica personalizada em tecido Ou com um logo que a pessoa escolhe Aqui a gente pode pôr fotos Pode pôr o logo da empresa Coroa, coruja Bem a gosto do cliente Esse kit todo A térmica, potinho e cuia A gente vai colocar na mateira E a pessoa sai com o chimarrão ali dentro Guardadinho Bem tranquilo Bem... Esse aqui parece uma escama de peixe, né? Isso, esse é um trabalho bem legal É um corino, né? Por dentro é um... Também ele é revestido, né? Por dentro é couro Com esse corino por fora Que nos dá essa finalização E esse aqui é o dourado, né? Isso, esse é o auge da mulherada, né? A gente olha essa mateira Esse é uma mateira, é um trabalho Esse é uma espécie de tecido, né? Com o glitter Ele é mais assim... Esse já é no tecido, né? E esse é a cuia em si com o glitter, né? Então, a gente tem rosa, azul, verde e prata Mas o dourado é o auge Dourado e rosa, né? Aqui a gente tem a bomba, né? Que ela vem personalizada com a coruja O tapa erva Pra quem quer sair Levar seu chimarrão pronto Tomar chimarrão no vento Que não vai... Temos o enfeite, né? Que esse é uma novidade Exclusiva Em Monte Negro Exclusivo da loja Crochê e Cor, né? Por enquanto, só nós que temos aqui na cidade Que ele é um enfeite de cuia em MDF Então, aqui Esses modelos Pode optar se você quer fazer com o nome Com o logo da empresa Com frase Homenageando alguém Dedicatórias Então, esse é um trabalho novo, né? Que foi lançado este mês na nossa loja E o sucesso garantido, né? A gente tá... É o nosso campeão de vendas Tem desculpa pra não tomar o chimarrão, né? Não tem desculpa Tem pra todos os gostos Tá frio na minha cidade